Ele é um Warhammer 40 mil, que é aquele jogo do Warhammer. É um jogo de tabuleiro. Eu não sabia que ele era brasileiro, mas é da Gretchen. Só que não. Warhammer, jogo de tabuleiro. De 130 reais por 100. 100 reais. 100 reais. O Gretchen, chate, joguinho de tabuleiro pra você divertir com as crianças aí, ó. E lacradinho. Lacrado, 100 reais. Aí não dá, né, mano? Menos que 100 também, aí vocês querem comer a força. Esse aí... Nem precisa ser a força, é só chegar com um pouquinho. É esse aí. Rafael Pacheco. Boa, Rafael! Agora, tem uma ediçãozinha aqui do XCOM. Ó, também da Galápagos. Um XCOM Board Game. Beleza? Dificilmente vai ter reprint, senão tem reprint. De 400 reais por 300. 300 reais. XCOM 300 reais. Fiz a tampa do lado errado. Agora, vou fazer um pack monstro aqui, ó. Um Board Game, tá? Você vai comprar o Zumbicide. Você vai comprar o Zumbicide, que é um jogo de tabuleiro. O Zumbicide, 400 e você tem. Isso aqui é exclusivo, o Lúcio Parilla. Deve ser primo do Jaime Balillo. Ele é 250 reais. Aí tem Ultimate Survivors. 250. Aqui tem Lost Survivors. Também é 250. Aqui tem o VIP 2. Também é 250. E o VIP 1. Também é 250. Tudo! Tudo dá 1.720. Certo? 1.720. 30% de desconto. 1.200 o pacote completo. Caralho! Você tá ganhando duas expansões. Caralho! 1.200 todos os Zumbicides aqui. Com as expansões. Puta isso aí! Surpresinha! Surpresinha! Então, Play 3. É um Play 3 de 160 gigas. É um Play 3 de 160 gigas. Que lindo! Deixa eu ver quanto. Os caras vão me bater? Vão! É um Play 3 de 160 gigas. Com fonte diferente. Aí ó, aí ó. Aí ó, aí ó. Capotei! 950 reais. Caralho! Cara, é grande graça. Você tá dando. Não, grande graça. Grande graça. Só vou falar, grande graça. Mano, quem ganhou? Fala, quem fez isso, hein? Everybody! Matheus o quê? Matheus um Keller! Vem aqui e abraça o tio, viu? É, traz... Ó, o fone tá sem as espumas, viu? É quem é atrás? O fone está sem as espumas. Mas tá aí. Mas é um fone. Mas é um fone. E pro futuro... Deixa eu perguntar, peraí. Confirma. Peraí. O Zoom Keller pode, de repente, desistir. Já estão ali, ó. Colocando sem oito. De repente, ele pode desistir. Aí, de final, o fone tá... Ceso. Ceso. Ó, os caras tomaram. Aqueles desistiram. Ceso, né? Se ele desistir, eu vou pegar. Ó. Você nem perguntou, ele já colocou. O fone tá bagaceiro, hein, Zoom Keller. O fone tá bagaceiro. Matheus um... Esse fone tá um lixo, Zoom Keller. Tá, velho. Tá um ativo. Eu não acredito numa loja que ele não pode ir. Mano. Obrigado. Caramba. Caramba. Backstreet. Backstreet. Olha os caras colocando, ó. Mostra detalhe. Essa versão é a versão grande. É a GT, mano. Muito difícil. Tá no volante. Aqui, ó. Na meiota. Na meiota. É que não vai dar pra meiota. Tá escuro, né? 950 reais. Eu acho muito caro num Play 3, chat. É, é, né? Tá ligado aí, mano? Mas é muito barato no volante. Caro pra caralho. Confirma ou desiste, Zoom Keller? Só pra... Só pra registrar. Confirma o caixa alta 3 vezes. Pulando pra bandeira. Você é louco, mano? Os caras que dão um print aí na minha live aí, que pega só o clipe aí, ó. Os caras vão só mostrar o fone fodido que você comprou, viu? Isso. Vai continuar assim, né? Melhor assim. Deixa lá. Eu vou torcer pra você ter que vir buscar, mano. Parabéns. Caralho. E eu aqui olhando a caixa... Você vai, Paulo. Vem buscar, cara. Tá vendo? Boa! Opa. É nóis. Ah, não, Zoom Keller. Boa, Zoom Keller. Gostou agora? Zoom Keller. Segue pão, Zoom Keller. Caralho. Pensa num cara que eu gosto, deixa o cara. Tá pesado. Tá pesado, cara. Pensa num cara legal, mano. Você é louco. Chato, vocês querem presente? Pois é. Presente surpresa, porque agora é... Olha onde nós vamos brincar hoje, chato. A gente nunca vendeu nada daí, viu? Dois. Quatro. Mario World original, 140 reais. Já coloca aqui, não salta. Não vou olhar a lei, não nem nada. Não salta. Não salta. 140 reais. Põe mais três aí, Nath. Por 140 reais se reclamar, mano. Não quero nem saber. Não confia. Sete Mario Star. 140 a cada. Nossa senhora. Você tá dando a Mario Star. 140 a cada. Eu tô com a professora. Eu tô com a professora. Não tenho medo. Obrigado.